Lembrei das vezes que eu pedi pra você ficar e não ir embora E não ir embora Perdi as vezes que eu tentei te agradar e tu não deu bola Então sai da porta Espera, espera, bebê, que sua hora vai chegar Enquanto você tenta, tem outra no teu lugar Espera, espera, bebê, que sua hora vai chegar Enquanto você tenta, tem outra no seu lugar E não adianta vir falar que me ama Porque eu sei que seus prazeres eu satisfaço na cama, piranha E não adianta vir falar que me ama Porque eu sei que seus prazeres eu satisfaço na cama, piranha DJ, DJ W, porra Lembrei das vezes que eu pedi pra você ficar e não ir embora E não ir embora Perdi as vezes que eu tentei te agradar e tu não deu bola Então sai da porta Espera, espera, bebê, que sua hora vai chegar Enquanto você tenta, tem outra no teu lugar Espera, espera, bebê, que sua hora vai chegar Enquanto você tenta, tem outra no seu lugar E não adianta vir falar que me ama Porque eu sei que seus prazeres eu satisfaço na cama, piranha E não adianta vir falar que me ama Porque eu sei que seus prazeres eu satisfaço na cama, piranha DJ, DJ W, porra E não adianta vir falar que me ama E não adianta vir falar que me ama Porque eu sei que seus prazeres eu satisfaço na cama, piranha E não adianta vir falar que me ama Porque eu sei que seus prazeres eu satisfaço na cama, piranha